O Brasil tem uma das maiores diversidades de flora e fauna do planeta. Agora todo o conhecimento científico sobre as espécies brasileiras está disponível na internet, no portal da biodiversidade. São mais de um milhão e meio de registros. A pesquisa pode ser feita pelo nome científico ou popular. Para saber mais, acesse biodiversidade.icmbio.gov.br